Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa de Um Livre Só e essa é a quarta parte da Bookshelf Tour 2019. Hoje a gente vai terminar de ver alguns dos meus livros de distopia e ficção científica e vai ver os meus livros históricos e alguns livros diversos que eu deixo num toadinho, num cantinho distante, que não cabem mais em nenhum lugar. Na primeira parte da Bookshelf Tour a gente viu essas duas prateleiras aqui, na segunda parte essa prateleira aqui, na terceira essa, o link para todos os vídeos vão estar aparecendo nos cards conforme esse vídeo for rolando, e hoje a gente vai ver essa prateleira aqui. Bom, iniciando essa prateleira, tenho um restinho aqui dos meus livros de distopia e ficção científica, iniciando com A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, Desafiando as Estrelas, a duologia Jurassic Park com Jurassic Park e O Mundo Perdido, já tem resenha para esses dois livros aqui no canal, a resenha para eles e para todos os livros que já tiverem saído a resenha por aqui vão estar na descrição. E os últimos livros de distopia e ficção científica da minha coleção são a trilogia A Passagem com A Passagem, Os Doze e A Cidade dos Espelhos. Aí, a partir daqui, já começam os meus livros de biografias, livros históricos e livros de mitologia. Começando com A Biografia do Leonardo da Vinci, Joana Dark, A Autobiografia do Bruce Dickinson, A Cidade Perdida do Deus Macaco, Uma Breve História do Mundo, Filha das Trevas, A Trilogia A Busca do Graal do Bernard Cornwell com O Arqueiro, O Andarilho, e o terceiro e último volume é O Herege. Outra série do mesmo autor, eu tenho a série Crônicas Saxônicas, iniciando com O Último Reino, O Cavaleiro da Morte, Os Senhores do Norte, A Canção da Espada, Terra em Chamas, e o último volume que eu tenho, porque essa série tem bem mais de seis volumes, é Morte dos Reis. Aí, aqui, eu deixo essa corujinha de pedra, e continuando nos livros, eu tenho O Livro de Ouro da Mitologia, Mitos Gregos, Mitologia Nórdica, Os Romanov, O Fim da Dinastia, Cova 312, O Livro das Curiosidades Romanas, A Menina que Roubava Livros, A Guerra que Salvou a Minha Vida, Para que os Vivos e os Mortos Descansem em Paz, O Diário de Anne Frank, O Diário de Helga, J.K. Rowling, uma biografia do gênio por trás de Harry Potter. Aí, do lado dessa biografia da J.K. Rowling, eu deixo o discurso dela, que é Vidas Muito Boas, as vantagens do fracasso e a importância da imaginação, porque ela conta um pouco da história dela durante esse discurso, então eu deixo ele aqui. As Origens de Roma, Guia do Viajante pelo Mundo Antigo, Roma, Guia do Viajante pelo Mundo Antigo, Egito, aí tem a série Ramsés, com Ramsés, o Filho da Luz, o volume 2 é O Templo de Milhões de Anos, o volume 3 é A Batalha de Kadesh, o volume 4 é A Dama de Abu Simbel, e o quinto e último volume é Sob a Caça do Ocidente. Aí, finalizando os meus livros históricos, eu tenho Aila, A Filha das Cavernas, primeiro volume da saga Os Filhos da Terra. Aí, aqui, deixo esse aparador da Torre Eiffel, aqui fica esse vasinho, que eu comprei numa feira de artesanato, que tem aqui em BH, com essas pinturinhas rupestres aqui, eu acho esse vasinho lindo, é o meu vasinho preferido, desses que eu tenho. Aqui, eu deixo essa garrafinha, com essa florzinha aqui, e aqui em cima desses livros, eu deixo essa esfinge. Aí, aqui, gente, ficam livros mais diversos, vou mostrar cada um deles pra vocês, de baixo pra cima. Adestramento Inteligente, Como Treinar Seu Cão e Resolver Problemas de Comportamento, do Alexandre Rossi. Um dos livros mais antigos da minha estante, Comédia Especialer na Escola. A Travessia, A Cabana, Wicca, A Religião da Deusa, Em Busca do Texto Perfeito, Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão Textual. Eu comprei esse livro num curso que eu fiz na Câmara Mineira do Livro. Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Esse livro eu ganhei num sorteio no Clube do Livro BH. Quincas Borba, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Ação e Reação, E finalizando essa prateleira, eu tenho nosso lar. Bom pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui e quiser comprar, compre na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de descrição, comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clique muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.